Tu que tens tudo na vida Não pode imaginar Se não sentires amor Se não sentires carinho Andar do mundo perdido Não sabe se o teu caminho A vida não é assim Como andas a pensar O caminho tem espinhos É má flascar A vida não é assim Como andas a pensar O caminho tem espinhos É má flascar A riqueza e o dinheiro Não trazem felicidade Só o amor verdadeiro Há uma grande amizade Mais um tanto pela vida Sem pensar, sem dar amor Mas quando os anos passarem Só ficam no peito a dor A vida não é assim Como andas a pensar Como andas a pensar O caminho tem espinhos É má flascar A vida não é assim Como andas a pensar O caminho tem espinhos É má flascar É má flascar A vida não é assim Como andas a pensar O caminho tem espinhos É má flascar O caminho tem espinhos O caminho tem espinhos